Esse jogo é recomendado para todas as idades. E aí, pessoal! Beleza? Será que hoje a gente chega ao templo? E será que dá pra encontrar a Zelda? Mestre Link, agora seria um momento excelente para lhe prover informação adicional acerca da utilização dos seus itens. Você deveria estar ciente de que pode preparar instantaneamente o estiline que usou agora mesmo, apenas pressionando rapidamente B. Caso tenha dificuldade ao mirar enquanto estiver usando, aponte o Wii Remote para a frente e apete para baixo para reposicionar a mira no centro da tela. Você obteve 5 Sementes Deku. Essas pequenas sementes são usadas como munição para o seu stilingue. Certifique-se de sempre ter algumas à mão. ... 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 Confirmei que a vida vegetal desta área corresponde à da Floresta Paro. Nós chegamos à área localmente conhecida como Floresta Profunda. Agora devemos continuar em direção ao Templo a fim de encontrarmos Zelda. Nossa, esses bichos são chatos demais! ... ... esse é o outro que faz um maio em desenho e atrapalha... ... iséex lug 탈h ... 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 A Zelda tá pra lá. Ah, vambora. Hmm, outra colmeia. Essa é fácil. Opa, chega perto não. Será que eu consigo acertar aquele bokoblin? Não. Beleza. O que será que tem aqui? Hmm, um atalho. Beleza. Beleza. Morre! Você também. Tá, agora aqui... A Zelda tá lá... Não, tem um atalho ali... Não dá pra passar por aqui. Ah, aqui tem um caminho. Tem um logo... Ah! Esse acerta! Vem, vem! Será que aquela coisa ali gruda no Bokoblin? Vamos ver. Olha só, não gruda nele. Sacanagem. Toma. Faz mal não. A gente derruba todas. Cai! Aí! Hum... Morre! Morre! Ai, quase! Aí! Hmm, uma Relíquia Âmbar. Já tenho quatro. Esses itens aqui da direita servem pra melhorar as coisas, os equipamentos. Ah, não dá pra bater nessa árvore? Que estranho... Ah, não dá pra bater. Hmm... Essa da Kubaba é mais esperta! Oh! Ela até desvia! Não dá pra bater! Que isso! Aí! Não! E aí, Gorko! Calma que eu já vou aí! Ah, aqui tem alguém aqui ao meu começo! E aí, cara! Rapidão! Só bater nessa árvore aqui. Calma aí, cara! Quero te pedir um favor! Tá bom, tá bom. Que que é? Deixa eu te dizer. Você não poderia ter chegado numa hora melhor. Olha aqui! Olha aqui! Eu encontrei por acaso essa coisa aqui e parece algo que já vi naqueles textos antigos. Hum... Se eu me lembro, hein? É... Essa é uma das coisas que a deusa disse ter deixado para o herói da lenda. Demais, né? Demais, né? Eu até pensei em um nome pra essas coisas. Eu as chamo de Cubos da Deusa. Faz sentido, né? Hum... Aqueles textos antigos dizem coisas interessantes sobre esses cubos. Como era mesmo? Deixe-me ver... Convoque na lâmina celeste o clarão para o mestre da espada obter compreensão. É isso. Tô vendo que você tem uma espada aí. O que me diz de nós tentarmos desvendar o mistério desse cubo juntos? Claro! Ah, bateu mesmo, cara! Esse cubo é de um metal que eu nunca vi antes. Eu tentei bater nele, mas nada aconteceu. Hmm... Tipo, cara, eu acho que a chave pra desvendar o mistério é essa parte. Na lâmina celeste o clarão. Beleza, vamos tentar. Uau! Você viu aquilo! O Cubo sai voando pro céu! Eu acho que ele reagiu ao raio que saiu da sua espada. Hmm... De todo jeito, onde você acha que o cubo foi parar? Esse mistério ficou ainda mais... ahn... misterioso. Os textos dizem que existem cubos tipo esse por toda a Terra. Só te digo isso. Acerte o máximo de cubos que achar e se descobrir alguma coisa sobre eles, pare comigo. O que é isso? O que é isso? Beleza. E agora? A Zelda tá pra lá. Mas primeira coisa é arrumar esse atalho aqui. Ah... Nada na Flux... Então bora. Mais um cubo? Hmm... Mestre Link, detectei a aura de Zelda emanando do interior daquela estrutura. Entretanto, também detectei a presença de inúmeros monstros. Deseja realmente prosseguir? É claro. Seria muito insensato apresentar excesso de confiança aqui. No interior deste lugar, ninguém virá o seu auxílio. Caso não se sinta preparado para enfrentar os perigos que estão por vir, considere retornar ao céu para se equipar apropriadamente. Seria sábio levar um escudo para se proteger, assim como um estoque de poções para restaurar corações. Agora devemos continuar a busca por Zelda. Beleza. Antes de entrar, vamos ver se a gente consegue mais itens aqui. Dinheiro tem bastante. A gente consegue mais itens aqui. Vai! Tchau, tchau. Parece que de ult é só dinheiro mesmo. Bora ver do outro lado. Tchau, tchau. Hmm, não sei se tem alguma coisa lá em cima... De todo jeito, não dá pra ir agora. Então é hora de tentar entrar no templo. A porta tá trancada. Hmm... Será que tem alguma coisa aqui em cima...? Tem. Tchau. Bele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sinistro... Templo da Vista do Céu Mestre, tenho mais notícias. As auras de diversas criaturas se reverberam neste templo. Como resultado, não consigo isolar a aura de Zelda. Você não será capaz de rastreá-la aqui. Dada a situação, sugiro que olhe ao redor a fim de decidir qual caminho devemos seguir. Beleza, Fih. Hmm, nada no mapa? Ah, agora com essa espada eu mato Kizzy com um golpe só. O que será que tem pra cá? Aquela janelinha ali... Sai! 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 Tá. E você? Errei! Toma! Beleza. Oh, beleza! Vamo lá de novo! Só que agora vamo ficar bem atrás, porque qualquer coisa a gente não cai. Aí! Não... Vamo lá de novo. Só que é segurança. Vamos lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Porta trancada... Hmm... Vamos ler aqui. Aquele que veio do céu, ouça a voz da sábia serva que o trouxe à terra firme. Ah tá, beleza. Mas acho que eu sei o que fazer. Eu tenho uma espada e ali tem um olho. O olho olha pra espada. Então... É só deixar o olho doidão. Ah! 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 Olha, um bokobling novo. Mas continua a chave, tá? Pra onde será que eu tenho que ir? É aqui? Nada! Oh, tem um bicho aqui! Com certeza tem mais, né? Nossa, que pantaria, hein? Ah, aqui é aquela janela que eu vi do outro lado. Beleza. É meio que um atalho. E agora? O caminho se divide? Aquela porta ali... Não. Trancada... Ah, vamos ver o que tem aqui embaixo primeiro. É, nada. É, nada de útil. Só dinheiro mesmo. Então, bora subir. Aqui a porta tá trancada, então... Ah, do outro lado dá pra entrar. Ah... Mais feia de ar, hein? Solta! Solta! Ah, aí, a dona das teias! Oh, beleza! Ah, é bom que a gente já fica aqui embaixo mesmo. Ah... Nada de útil. Hum, mais daqueles bichos... Será que o ataque do céu dá certo? Sim! Beleza, subiu um pouco o nível da água. E essa aranha aqui? Vou tentar matar. Isso! Não! De novo não! Não! Agora você morre! Ali! Duas portas levam às salas da esquerda e da direita, mas elas abrirão apenas quando pedras preciosas forem atingidas. Uma está acima e a outra abaixo. Uma acima e a outra abaixo. Uhum! E aquele lado de lá... Acho que eu vou pra lá depois. Beleza, bora! Oh, teia chata! Uma acima e a outra abaixo. Uma acima e a outra abaixo. O que será que quer dizer? Pra cá... Pra cá... Mesmo não aumentando o nível da água, acho que pra cá não tem nada não. Então... Se uma está acima e a outra abaixo... A outra abaixo. Se uma está acima e a outra abaixo... A outra abaixo. 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 Vem! Vem! Toma! Mais aranhas... Mas antes de fazer qualquer coisa... O que será que tem lá embaixo? É, nem dá pra ver direito... Ah, mas olha aqui... Agora dá pra passar sem matar a aranha. Toma! Toma! Hum, beleza. Essa foi mais fácil. Pera aí. Agora você não vai me acertar, não. É. Ho-ho, olha o que temos aqui! Tá, agora eu acho que a água tá no nível máximo. Tchau, aranha! Fica aí brincando no chão. Ah, aqui tem uma pedra. Contemple seu mapa até seus olhos encontrarem um X, pois será lá que você terá de atingir uma cintilante pedra preciosa para revelar o caminho. Você deve encontrar um mapa do templo na sala com duas dessas pedras preciosas. Bom, até agora só teve uma sala que tinha duas pedras preciosas. É a sala do lado, aquela meio que principal do templo. Ou seja, essa aqui. E se é assim, isso daqui deve ser um mapa. Você obteve o Mapa do Calabouço. Ele mostra o mapa da área e revela salas que não foram exploradas. Ele também revela a localização de baús do tesouro. Então certifique-se de dar uma olhada. Mestre, tenho nova informação. Você obteve o mapa desta área. Você pode visualizá-lo apertando mais. A posição das portas e suas trancas, assim como a posição do estado dos baús do tesouro, podem ser verificados no mapa através de marcas como um X. Entretanto, esteja ciente de que não é possível utilizar sinais luminosos aqui devido à falta de estarmos dentro de uma construção. Beleza, valeu, Fih! Hum, vamos ver aqui... Tá, tem... Um baú aqui. É, tá bem ali. Por aqui não dá pra passar. Então vamos dar uma volta. Ah, aqui agora tem esse tronco. Sempre esses bichos. Tentando outra vez. Então agora é só subir. Não. Tentando outra vez. Tentando outra vez. Aí, agora sim. Beleza, um coração. Ah, aqui é aquela outra parte da sala que a gente foi. A primeira sala que levantou o nível da água. Aí! Agora foi fácil. Hum, mais uma porta com olho. Ah, mas agora são dois. Tem problema. Será que tem alguma coisa boa nesse baú? Você obteve uma Chave Pequena. Essa chave abrirá uma porta trancada. Você só pode utilizá-la nesta área. Então agora, vamos ver aqui no mapa... Essa primeira parte do templo já tá toda completa. Já peguei tudo. Agora é só continuar.